E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente quer falar aqui é Fabrício, da criação Arca de Noé, né? Tô aqui, gente, vou mostrar pra vocês aqui o que tá acontecendo no lago dos patos. Ó, primeiro, deixa eu ver se tem ovo aqui, tem um ovo aqui, ó, das marrecas, e tem duas patas chocando aqui, ó. Tão chocando 18 ovos aí, as duas. Eu deixei as duas chocar, ó. Ó, 18 ovos. Bastante ovo aí, né? Deixei as duas chocar, juntas. Elas não tão arengando, não. Ver o que é que vai dar aí, né? Não gosto muito de deixar, não, porque elas brigam, aqui não tem outro ovo de marreca, ó. Elas botam por todo canto. Todo dia eu tô catando ovo. Aqui tem um ninho, eu ponhei os ovos que estavam aqui. Ó o lago como tá, gente, ó. Sabe o que foi? O meu poço que deu um problema na energia. Tá com uns 5 dias que eu não coloco água. Já tá bem verde, bem escuro. Amanhã vai vir um rapaz que mexe com essa bomba de poço pra olhar o que foi. Ver se deu algum problema na bomba. Mas é complicado, né? Ó. Aqui tem um ninho também. Ou pelo menos tinha. Deixa eu ver se tem... Tá bem querendo chocar já. Ó, tem aqui, ó. Tem uns ovos aqui. Tá vendo? Formiga preta também. Vou colocar um bofo aqui que tá cheio de formiga preta. Se eu não tivesse vindo olhar. Vou colocar um bofo aí. Que é a pouco. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é... Os marrequinhos que nasceu. Tem uns marrequinhos aqui que nasceu. Eu vim colocar a ração. E buscar água. E esqueci de trazer. Agora quer dizer que eu vim filmar pra vocês, né? Esqueci não. Que eu vim filmar. Daqui a pouco eu molho a ração. E coloco água aqui pra elas. Mas olha o que nasceu aqui, ó. Nasceu aí. Coloca esses ovos aqui pra eu levar. Nasceu cinco marrequinhos de Pequim. E tem ainda... Nessa pata aqui. Tem ainda uns ovos pra nascer ali. Vamos ver se vai nascer mais algum. Os marrequinhos de Pequim são bem danados pra... Pra dar algum problema. É... No desenvolvimento. Quando vai... Chocar. Né? Eles são meio complicados. Apesar das marrecas botarem muito. Botam... Todo dia elas botam. Todo dia eu pego o ovo delas aí, ó. Mas quando na hora de chocar... Acontece de morrer muitos embriões. O ovo não enche. E é isso aí, gente, ó. E aqui... Tem mais duas patas chocando, ó. Essas também é a... É uma branca cinza e tem essa preta. Estão com os ovos aí também. Nem sei quantos é. Nem contei. Estão chocando aí. Deixa eu ver o que é que vai acontecer, né? Eu tô vendo que aqui tá tendo a formiga preta. Eu vou colocar um bofo por todo canto aqui. Pra perceber isso agora, ó. Aqui também tá tendo, ó. Eu não tinha prestar atenção, não. Acho que elas bem quebraram algum ovo. Aqui, gente, tô com uma linhada aqui também pra chocar, ó. Só que aqui é uns ovos que eu olhei agora. Eu até... Ó. Ó o tamanho dos ovos. Opa. Parece ovo de... De garnizé, né? Eu nunca vi, não. Tem um bocado. Eu não sei se essas... Essas parrecas que estão botando. Essas ali, ó. Essas parrequinhas aí. Começou a botar assim. Mas o ovo é... Ou a diferença de um ovo normal. Ó. Pra um ovo. A diferença. Né? Aqui tá cheio de formiga preta. Eu não tinha prestar atenção. Depois das chuvas. Deve ter criado. Tá cheio ali dentro. Eu vou... Colocar bofo agora. Bastante bofo por aqui. Veneno, né? Ó. Mas esses ovos aqui, acho que não pra chocar. Não vai nascer nada, não. Acho que é só... Depois eu vou... Vou quebrar pra mim ver. Se eu vou... Daqui a pouco eu quebro um pra gente ver. Se é... Se é... Se é só gema. Se tem... Se tem... Se é só clara. Se tem gema, né? Tem esse ninho aqui. E tem esse outro aqui. Aqui também tem um ovo desses aí. Desses miudinhos. Eu não entendi muito não, mas... Ó. E tem dois... E tem três ovos aí das patas. E aqui também. Ovo das patas também aí. Só que tá cheio de formiga preta. Acho que elas quebraram o ovo. Pelo que eu tô vendo aqui. Elas quebraram o ovo aí. Por isso que tá com a formiga preta. Mas eu vou colocar um bofo. Porque eu vou deixar... Essa pata chocar. Agora esses aqui é o que eu tô achando estranho, né? Mas eu vou lá buscar o bofo. Vou levar esses bichinhos ali pra eu colocar na luz. Que eu não vou deixar na pata. Porque eu vou... Já é pra me entregar esses marrequinhos. Já tem uns pedidos ali. Eu vou deixar aí uma semana. E depois eu entrego. Já tá vendido no caso, né? Esse poto aqui eu acho que não tem ninho, não. Fiquei de fazer mais uns ninho aqui, mas... Nem precisou. As patas chocaram muitas. Chocou muita pata. Aí tem quatro patas choca. Cinco patas choca. E... Vamos ver aí, né? O que é que vai acontecer. Eu vou buscar o bofo pra eu colocar por aqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos quebrar o ovo em pequeno pra gente ver o que é, né? Os patos ainda continuam com os mesmos. Os três patos... Os dois patos cinza e o pato preto. Não vendei nenhum cinza. Estão aí. E... Os marrecos também são os mesmos. Agora que eu fiquei encucado com esse ovinho pequeno, né? Eu vou levar eles pra ali pra colocar lá na luz, os marrequinhos. Coloca lá na luz eles, ó. As... Hold tá por aqui também. Cabecinha verde, né? Eu tava vendo se eu conseguia comprar umas fêmeas dessa cabecinha verde, mas... É bem difícil. Tá bem difícil de encontrar. Mas é por aqui, né? Mas eu vou ver se eu acho. E... Resolveu o problema desse lago. Ó. Ainda tá as quatro aí, ó. O macho e as três... As três fêmeas, né? E os gans lá. Os gans tão bravos que só. É... Deixa eu... Eu vou ali, gente. Levar eles pra ali pra o... Coloca eles junto com os pintinhos por enquanto. Eu ajeito o local deles. Pra mim, coloca eles na luz também. Separado. Vamos pra lá. Vou colocar eles lá com os pintinhos. Cheguei aqui, gente, ó. Na caixa. Vou colocar eles aqui junto com os pintinhos. Depois eu vou fazer um lugar pra eles aqui. Daqui a pouco eu ajeito um local pra eles aí. Teve uns inscritos que tava perguntando pelos outros marrequinhos. Mas eu vendi. Os primeiros que nasceram eu vendi. Teve um marrequinho que tava com os patins também eu vendi. Porque eu já tenho um... É... Um macho e três... Três fêmeas, né? Elas... Bota bastante. Então não tem por que eu ficar com eles, não. Pelo menos por enquanto. É... Quando eu ver que a postura delas estão decaindo. Aí eu vou... E choco alguns. Pra me ficar, né? Mas eu vou estar sempre chocando aí. Mais pra frente eu separo alguns lá. Até aqui junto com os pintinhos. Daqui a pouco é bom que eles esquentam. Daqui a pouco eu... Ajeito outra casinha ali. Outro local pra colocar eles. Ou talvez eu deixo até com uns pintinhos aí. Se eles não fizerem muita bagunça. E logo, logo eu vou entregar eles. O rapaz já... Já me encomendou. Já tá certo de eu entregar. Eu gosto de ficar com eles uma semana pra eu cuidar. E aí depois eu já passo pra pessoa, né? Eles estão comendo já um pouquinho maior. Vai animar os pintinhos aí agora. Agora eu vou pegar ali o bofo. Pra eu colocar lá. Naqueles nins das patas. E ver o que é que... Que tem dentro daqueles ovos pequenos. Vamos lá, né? Vamos pra lá agora. E vou levar água também pras patas. Pronto, gente. Já resolvi aqui alguns problemas, né? O da... Das formigas. É debaixo do pote ali, ó. Tinha um... Tem, não. Tem um formigueiro bem grande ali. Depois da chuva que deu, ele... É... Se assanhou, né? Eu acho que devido... A pata... As patas ter quebrado um ovo aqui dentro. Aí ela se assanhada pra sair pra fora. Pra vir carregar, né? Mas eu coloquei o bofo aí dentro. Tirei os ovinhos miúdos. Que não vai servir mesmo. Acho que não presta não. Vou quebrar um pra ver. Um ou dois aí pra gente ver. Mas eu não sei se eles vão prestar esses ovinhos não. Parece o ovo de codorna. O ovo de garnizézinha, né? Coloquei bofo por aqui. Vamos ver se vai nascer depois algum... Mais algum marrequinho. Tem três ovo ali, ó. Vamos ver se vai nascer. A pata daqui saiu, ó. Tem só... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. É onze ovo aí, né? Tô com vontade... Pouco ovo, tô com vontade de prender uma delas. Acho que eu vou prender a preta. Tirar a preta daqui pra ela ser melhor dela... Dela cuidar essa daqui quando for nascer. Pra não ficar muita pata em cima dos patinhos. Vamos ver aí, né? Mais pra frente eu mostro pra vocês. É... Deixa eu... Agora eu vou... É... Coloquei bofa ali também. Naquele outro lá também. Me pareceu que quebraram o ovo lá também. Eu não sei se é as patas que tão entrando por ninho. E os patos tão entrando também pra cobrir. Né? Ó. Aí coloquei bofa aqui também. Tem... Tem... Seis ovo aí. Mas tem dois ovos que é de marreca. O resto é de pata. Acho que tem alguma marreca botando aí. Não sei qual. Mas tem uma delas botando. Vou deixar aí. O que nascer... E o problema do lago... Eu acredito que amanhã pra depois eu resolvo. Se Deus quiser eu vou ter que tirar a bomba do poço. Que é um poço artesiano. Tirar todinho. Pra ver se o problema é na bomba. No fio embaixo. E aí vai poder ligar. Mas o rapaz que mexe com bomba só vai poder vir amanhã ou segunda. Daqui pra segunda-feira eu resolvo. Se Deus quiser. Aí. Gente. Agora a gente vai ver lá os ovos pequenos. Vamos ver como é que é. Vou ver onde é que eu vou quebrar eles aqui. Vou quebrar em cima de um... De um prato desse bicho aqui. Porque as patas não beber. Depois eu jogo do outro lado ali. Mas vamos ver aqui logo. O que aconteceu com esses ovos. Eu acho que é só clara. Geralmente quando os ovos é assim é só clara. O que é que vocês dizem aí? Vamos ver aqui, né? Agora ruim é de quebrar aqui. A casca... A casca, ó. É dura. A casca de ovo de pata é dura, né? Vou me melar aqui. Mas nada não tem. Tem. Tem aí, gente. Tem. Que estranho. Tem clara. E tem gema também. Fiquei curioso agora. Geralmente de galinha quando os ovos é pequeno assim. Tem, ó. Será que se eu botar para chocar nasce? Ah, tem. Tem, ó. Eu não sabia não. Que interessante. Será que é as parrequinhas que está botando? É fácil, né? Ou será que é algum... Não sei. Agora eu fiquei... Fiquei curioso para saber. Mas tem, ó. Tem gema e clara. Eu vou arriscar, deixar eles aí no ninho. Quando a pata chocar, eu vejo qual é a delas que está, né? E se caso for alguma parreca, eu tiro. Mas como tem clara e gema, eu achei agora bem interessante, ó. O tamanzinho aí do ovo. Eu vou deixar eles aí. Vamos ver depois o que vai acontecer, né? Depois eu vou arriscar, ver se choca. Vai que nasce mini pato, né? Mini pato e mini marreco. Eu acho meio difícil, mas quem sabe. Acontece de nascer aí. Deixa nos comentários aí se vocês já viram, né? Esse ovo de pata assim pequeno. Eu acredito, eu pensei que não tinha a gema não. Mas tem a gema, a clara bem formadinha, bem uniforme. Tem a chalaza ali, né? Que diz que é aquela parte que segura os ovos. A gema do ovo, né? De um lado para o outro, para ele não se romper. Não se romper a gema. Chalaza, né? Que chama. Interessante. Os ovos de galinha, que às vezes quando bota assim, só é clara. Eu já peguei muito ovo em pequeno assim, mas quando eu quebro, só é clara. Os ovos de galinha grande, né? Eu acho que é dessas duas, uma dessas duas aqui. Eu vou ficar observando, ver se elas que estão entrando no ninho. Pode ser por conta que é a primeira postura delas, né? E aí fez isso aí. Mas se for, elas são mistiças. Eu acredito que elas são todas duas mistiças do cabecinha verde com alguma pata. Então, se for assim, elas não fecundam ovo não, né? Eu tenho que descartar elas duas porque não adianta. Mas acredito eu que... Ou pode ser de alguma outra pata que iniciou a postura, dessas patas mais novas. Essa pata preta, a que tá choca. Essa daqui... Deixa eu ver se ela tá aqui dentro. Já tá não. Aquela pata preta mais nova. Deixa eu jogar aqui esse... O ovo aqui pra fora. Pra elas não aprenderem a beber ovo. É que nem galinha. E se aprender a beber ovo, fica que nem galinha. Elas bebem... Aí, gente. Eu acredito, ó. Eu molhei a ração. Elas vêm e comam aqui. Acho que era muita ração. Eu boto sempre molho mais pouca, mas... Eu me empolguei com os patinhos. Os marrequinhos que nasceu. Coloquei mais. Elas aprendem a beber ovo também. Quebrar e beber. Que nem corra. Aquela dali. Aquela dali, ela colocava um ovo pequeno também. Até fiz um vídeo aí. Que eu achava que era... Uma dessas... Das parrecazinhas que eu tava botando lá. Mas quem tava botando era essa dali. Que chocou. Inclusive, nenhum ovo dela encheu. Os ovos menores. Gorou tudinho. E... Só ficou os ovos da pata... Da pata branca. Não ficou nenhum ovo dela, não. Dessa daqui, ó. Aquela que tá chocando lá. Ó os gansos. Os gansos tão brabos. São brabos esses gansos meus. Pois é, gente. Eu vou encerrar por aqui, né. Deixa... Ver o que vai acontecer com esses ovos pequenos. Próximos vídeos aí eu mostro pra vocês. Achei bem interessante. Tentar descobrir de quem é. E esse aqui, ó. Tem umas patas chocas ainda pra tirar aqui. Duas aqui. Duas no outro lado. Tem linha aí. Daquele linho lá. Onde é o linho da gansa. Do lado de lá. Ó o marreco. Atrás da marreca. É hold, né. Ou a mistiça, né. Não sei. Esses marreca aí, hold, pra mim, tá complicado. Não consegui tirar nada deles. Só os mistiços mesmo. Filho do macho. Então, gente. É... Vamos ver aí, acompanhar o que é que vai acontecer. Mais pra frente. Eu mostro pra vocês. E os patinhos que tá nascendo. E os marreca que estão nascendo. Eu tô vendendo. Porque eu tenho muito. Muito pato. Muito marreca aqui. Não tem por que eu ficar com nenhuma ninhada agora, não. Mais pra frente eu vou selecionar algumas patas aí. E aí vou tirar com algum pato desse aqui que são os maiores aí. Pra tirar uma genética nova, né. Mas é isso aí, gente. Vou encerrar por aqui. Valeu mesmo. Ó o jeito que ela zoa, gente. Aquela... A mistiça lá, ó. Ó. Tô com certeza que é duas fêmeas. Vai ter essas oadinhas diferentes aí. Eu nunca criei parreco. Não sei. Pois é, gente. Deixa aí o like, né. Se você gostou do vídeo. Deixa o like aí. Se você for novo no canal, se inscreve. Confere se o sininho tá ativado. Compartilha aí o vídeo. Os grupos de vocês aí. Ajuda bastante o pessoal que gosta de pato aí. De criar pato. Responda essa dúvida aí nos comentários. Ajudaram o hashtag ovo de pata pequeno. Vai que vai nascer mini patinha aí, né. Não sei. Tô aqui brincando. Mas vamos ver o que vai acontecer aí com esses ovos. Fiquei curioso. E... É... Valeu mesmo, gente. Obrigadão a todos aí. Finalzinho do vídeo eu sempre deixo. Sugestões de vídeo aí pra vocês acompanharem. Não clica fora não. Clica aí no outro vídeo. Valeu. Obrigadão a todos. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser.